Hardsoft, informática na TV. Oferecimento SCI Sistemas Contábeis. Sistemas são diferentes porque nós somos únicos. AluMetal, qualidade em produtos para identificação. Lector Tecnologia, especialista em comunicação e ensino à distância. Vamos começar mais um Hardsoft. Chegou a hora de completar o seu dia com o Hardsoft. O programa que mantém você atualizado sobre tudo que rola no mundo da tecnologia, informática e games. Então, não perca as dicas do Ayrton. Hoje, super matéria, que vai ensinar os telespectadores a como compactar um vídeo, diminuir o tamanho e sem perder muita qualidade. E aí, Ciro, para hoje, as dicas valiosas do professor Ciro? Hoje nós vamos bater um papo aqui, dicas de como economizar na hora de imprimir. Opa! E tem o Anderson aí hoje. Apresenta o game hoje, Anderson? Hoje vai ter um game, o Heroes of the Storm. Nossa, olhei! É um jogo muito bacana aí da Blizzard, com os personagens andando. Esses jogos multiplayer que tem hoje em dia, muito bacana. E dicas de programação para crianças e iniciantes com a professora Luciana. Olá, Ellington! Oi, pessoal do Hardsoft. Hoje a gente vai trabalhar mais um pouquinho com o Lifebot, como a gente já vinha trabalhando. E hoje a gente vai para a terceira fase, que são laços de repetição. Então, os laços de repetição, eles são uma forma de realizar o mesmo comando, várias vezes, através de uma condição. Por exemplo, eu quero realizar o mesmo comando, enquanto não cheguei em uma luz, que é um dos temas que a gente já viu lá do Lifebot. Então, a gente vai trabalhar esse tema hoje. O programa já vai começar, então fique informado. Fique com o Hardsoft! Bem-vindos ao Hardsoft, tudo sobre tecnologia, informática e games num só programa. E para ficar por dentro das últimas notícias sobre o mundo cibernético, fique ligado nos tweets do Hardsoft. Acesse twitter.com.br Hardsoft na TV. Siga a gente e mantenha-se informado, beleza? Bom, e agora tem a dica do Ayrton. Qual é a dica da semana aí? Vamos apresentar o vídeo compressor, né? Para comprimir e diminuir o tamanho dos vídeos. Então, confira aí! Olá, galera do Hardsoft! Hoje vamos mostrar um aplicativo muito interessante para compactação de vídeos, né? Então, se você tem um vídeo grande, que você quer compactar, ou seja, diminuir o tamanho dele, sem perder muita qualidade, você pode usar o vídeo compressor. Ele é um aplicativo pago, né? Custa aproximadamente 16 dólares, o que na cotação de hoje dá uns 50 reais. Mas, ele permite que você utilize por 30 dias, sem limitações, sem propagandas e sem marcas d'água, né? Então, se você quiser fazer um trabalho rápido, ou até experimentar antes de comprar, realmente vale a pena. Então, vamos conferir? Bom, essa tela principal do vídeo compressor, ele é bem simples, como a gente pode ver. Não tem muitas configurações, apenas uma tela aqui para adicionar os vídeos. Então, vamos adicionar os vídeos. Tem uma pastinha aqui. A gente já separou alguns vídeos. Eu tenho esse aqui, ó, Nature in Motion, que ele é um vídeo em 4K, de 88 MB, de 3 minutos, né? 3 minutos e meio. Então, a gente adiciona. Ele já dá aqui uma compactação básica, né? Então, o tamanho aqui é 88, e o tamanho estimado é de 75. Eu tenho uma barra aqui, onde eu posso colocar mais ou menos compressão, lógico. Só que eu vou ter uma perda maior aqui de qualidade. Uma coisa que eu percebi é que ele é um pouco chato aqui. Para estar mudando essa opção, né? Então, é um probleminha aqui do aplicativo. Tá, então a gente vai botar aqui uma compressão média. Vamos diminuir quase pela metade aqui, de 80 para 57, né? Então, vamos mandar comprimir. Depois, a gente faz uma comparação ali com o vídeo original e o vídeo que foi comprimido para ver se houve grandes perdas ou não de qualidade. Bom, ele terminou aqui e ele nos disse que o vídeo que foi comprimido caiu para 40,86 MB, né? Ou seja, bem abaixo aqui do estimado. Então, eu tenho aqui já o meu vídeo convertido. Então, vamos rodar ele aqui e depois a gente vai comparar com o vídeo original. Então, a gente vai rodar o vídeo original agora. Bom, como a gente pode ver, né? Como foi uma compressão alta de 80 para 40, de 88 para 40, ou seja, mais de 50%, até que a perda foi bem pequena, né? Isso vai depender, lógico, do tipo de mídia que você vai exibir e do tamanho que você quer alcançar. Então, realmente, ele cumpre bem o papel dele. Ele permite uma compressão alta com uma perda aceitável, uma perda bem baixa, né? Então, realmente, vale a pena para quem está procurando um aplicativo desse tipo, simples e barato. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, então. Tchau, tchau. Valeu, Ayrton. Obrigado. No mundo dos negócios, a tecnologia é indispensável. Com a internet, os processos vêm se tornando organizados e integrados, de forma online. E a ECEI Sistemas Contábeis sabe disso. Por isso, investe em tecnologias web para empresas contábeis. Mas, deixa que o Gui vai explicar para vocês. Oi, eu sou o Gui. Até eu que sou criança já sei. Os melhores sistemas para a sua empresa de contabilidade são os nossos. Da ECEI Sistemas Contábeis. Os sistemas da ECEI atendem toda a área contábil, fiscal e de RH. Inclusive, com ferramentas inéditas para o E-Social. Pensando no futuro, investimos em tecnologia web desde 2005. Quando eu nem era nascido. E os clientes SCI têm atendimento local em todas as regiões de atuação. São 9 mil clientes e 100 mil usuários. Por isso, quem compara, vem para a SCI. Hashtag Fica a Dica. É isso aí. E aí, Ciro? E hoje? O que nós vamos falar? Hoje nós vamos dar umas dicas aqui, bater um papo sobre dicas de como economizar na hora de imprimir. Parece que é coisa básica. Mas assim, isso aqui, algumas dicas aqui fazem toda a diferença em empresas, por exemplo. Na sua casa também. Porque hoje o custo de um cartucho de tinta é caríssimo. Cartucho de 2 ml. Olha só, 2 ml. Custa muito caro. Então, é importante que você tenha algumas dicas. Primeiro, óbvio. Vou falar o óbvio. Realmente precisa imprimir esse documento. Então, outras coisas assim. Configurações. Optar por você configurar no modo rascunho. Impressão rápida, econômica, o modo rascunho. Escala de cinza, enfim. É para você economizar tinta. Segundo alguns fabricantes, chega a economizar até 10%. De cada impressão, até 10% você está economizando se você utilizar esse modo econômico. Rápido, rascunho, né? Ótimo. E outra coisa que eu não sabia, eu fiquei surpreso, é o seguinte. Existem fontes, tipo Arial, tem fontes que são mais econômicas na hora de imprimir. E as mais econômicas são a Century Gothic e a Times New Roman. Claro que, se você não imprimir negrito, se você não imprimir, enfim, economiza mais. Mas, um estudo feito, a Century Gothic e a Times New Roman economizam mais. Existe uma fonte que eu não conheço, eu não vi essa fonte ainda. Chama-se Ecofonte, que é parecida com a Arial, só que ela tem furinhos imperceptíveis na letra. Que ali não vai em tinta. Sim. Sabe? Então, utilize fontes econômicas. E, claro, visualize antes de imprimir, antes de mandar para a impressora. Veja os detalhes, as correções antes de imprimir. Porque a gente percebe que tem gente que vai lá e imprime. Ah, não, não ficou bom aqui o ajuste. Não, tem gente que imprime muito, muito, muito. Eu imprimo muito, muito pouca coisa. Olha, quase não uso impressora. Na minha sala nem tem. Eu uso uma centralizada lá, mas uso muito pouco. Eu só imprimo contratos hoje. E-mails não imprimem e-mails, porque está tudo ali. Meus e-mails eu tenho backup todo dia. O segredo é ter backup, né? Das informações e não imprimo nada, cara. Só contrato. Sim. Só contrato ainda. E já tem esses contratos hoje certificados, né? Digitais. Que não precisa nem imprimir também, né? É o setor digital, né? É. Aí só vai imprimir na hora de ir para a briga mesmo. É uma coisa, Ciro, também que eu uso, que eu acho que ajuda na economia, é que a impressora lá tem aquele recurso de tu mandar ele encaixar na página. Então, às vezes tem uma planilha. A planilha ocuparia duas folhas para imprimir, três, e daí tu manda ele encaixar. Ele mesmo vai lá e faz um zoom ali para imprimir tudo numa página só. É, ele faz, no Excel, principalmente, que tu está falando, na hora de imprimir, ajustar para uma página. É, ele pega aí. Então, se você tem três linhas que cairiam numa segunda página, ele se ajusta para uma página. Isso é importante. É, eu uso esse recurso que tem no próprio, no nosso caso, a gente tem a Epson. Então, o softwarezinho da Epson ali, quando tu manda imprimir, ele tem daí para tu mandar ajustar a página, ou 50% da unha original, 25%, aí tu consegue, né? Ou duas páginas em uma folha só, né? Isso também. Por incrível que pareça, economizar na impressão é melhor, é tão melhor do que economizar com papel, né? Porque o papel ainda não é tão caro quanto um cartucho. É, o cartucho é... É um absurdo. É muito caro. E aquelas impressoras que vêm, não tem uma impressora da cartucho? É, isso aqui eu ia... É um cartucho grande, né? É, eu vou falar agora, que chama-se... Tem que ir para repor, né? É o que chamam de... Como é que é? Eco-tank. É, eco-tank ou repositório. É, eco-tank é o nome disso, né? São os tanques que você tem... Já tem até fabricante fazendo, né? Original. Antigamente era... A impressora precisava ser convertida, né? Sim. Criaram-se empresas que faziam isso. Faziam empresas paralelas, né? Não era oficial. É, na verdade isso nasceu como... Como paralelo. Era uma adaptação, era um chunche. Isso foi o mercado paralelo que fez os fabricantes. Para que tu não tivesse que pagar, né? Ser obrigado a pagar por um cartucho original, aí eles faziam esse chunche lá, botar aqui esse canino. Mas isso é uma grandidade, esse negócio das tintas, das impressoras aí, né? Sim. Tem impressora que só funciona com a tinta dela, né? Então tem isso, né? É. Os cartuchos que o outro tipo de tinta não funcionam, tem que ser a gramatura, certo? A gente não paga só a tinta, que é a sua base... Se folhar é o 80% água, né? A gente está corante. Você paga também pelo cartucho ali que tem os companhias eletrônicos, mas também seria um valor menor. Até recentemente teve uma polêmica envolvendo o HP, que depois de uma atualização de software, ela não aceitava mais cartucho paralelo, só o original. Então choveu, reclamação... Você tem que botar o teu serial, tipo o cartucho vinha com um serial, que daí tu tinha que digitar aquele serial para daí ele aceitar e poder usar. Mas depois voltaram atrás, porque a reclamação foi... Professor Ciro, obrigado, obrigado pela contribuição de vocês também. Bom, para conhecer mais sobre a turma do Rarsoft, acesse o rarsoftnatv.com.br e vai ter lá no título Apresentadores. Na lateral direita do blog, você vai encontrar várias informações sobre a nossa formação, preferências, curiosidades. Vai ter lá que o Inter torce para aquele timeco lá vermelho, da segunda divisão, né, Ciro? Você está ali intertido com os papéis e as impressões dele, que não gastou nada. Ele falou que quer economizar, olha o perfume que é esse negócio aí. Modo econômico. E aí, Ciro? Está lá? Torce para o... Torce para quem? Não torce para ninguém. Não estava prestando atenção. Eu não estava pensando em atenção. Eu vi que ele estava fazendo de conta. Eu até falei timeco, coisa e ele... Não, é, estou aqui estudando. Tá bom, então. Pessoal, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, mais Rarsoft para você. Lector Live. Ferramenta de ensino e capacitação à distância para empresas e universidades. Com a Lector, você terá redução de custos com deslocamento e hospedagem. É uma ferramenta com flexibilidade e uso intuitivo, valor acessível e atendimento personalizado. Acesse lectortec.com.br Com a Lector, quem viaja é o conhecimento.